E você sabe o que é bebê reborn? São aquelas bonecas muito, mas muito parecidas com crianças de verdade. Essa novidade vem conquistando adultos, jovens e crianças do mundo inteiro. E aqui em Brasília também tem colecionador, não é isso, Ju? Tem sim, Willi. Olha só, é porque essas bonecas têm uma aparência tão real que encanta crianças e também adultos. Eu vi de perto e é impressionante. Cor, textura da pele, peso, tudo igualzinho bebês de verdade. Bom, eu conheci uma família aqui em Brasília que se apaixonou e levou duas bonecas pra casa. E também uma artesã que é especialista nesse tipo de trabalho, porque elas são verdadeiras obras de arte. Vamos conferir na reportagem. Preste atenção nessa imagem e diz aí, qual é o bebê de verdade? O Felipe é real. Os outros são brinquedos da Sofia. Mas nem parece que são bonecos, né? Eu acho que é legal porque às vezes a gente sai no shopping com elas, aí o pessoal fica olhando assim, achando que a gente tá carregando um bebê de verdade. Os detalhes são impressionantes. O brilho nos olhinhos, a expressão do rosto. A dona não desgruda dos bebês de brinquedo um só minuto. E os pais aprovam a brincadeira. Eu ainda acredito que os brinquedos mesmo, os manuais, as bonecas, os carrinhos, trazem um benefício pedagógico e também no próprio desenvolvimento da criança muito melhor. Transformar bonecas em bebês quase reais é um trabalho delicado e artesanal. A técnica vem da Europa e tem um nome inglês, reborn, que significa renascer. Aqui no Brasil esses bebezinhos já fazem o maior sucesso. E não é só com criança, não. A Renata que o diga. Há oito anos ela se dedica a este trabalho. É uma das poucas artesãs brasileenses neste ramo. Tem uma lista com mais de 100 clientes, quase todas adultas. Mulheres independente da idade. Mulheres que querem brincar de boneca, que ainda não perdeu a paixão pelas bonecas. É, mas para levar uma dessas para casa é preciso autoinvestimento, viu? Uma única boneca pode custar até 10 mil reais. É que todo o material é importado. Olha, todos os bebês, eles são de vinil. Alguns de vinil siliconado, alguns de silicone. Mas ele é um material de borracha, né? Ele é molinho. E o cabelo é um cabelo de alpaca, um cabelo de lhama, de ovelha. E ele é tratado, tingido e vem para a gente, para a gente colocar fio por fio. Para as colecionadoras, o que importa mesmo é o carinho. Gente, é um filho. Tem que cuidar. Gente, mas é impressionante como parece um bebê real, né? E é carinho, mas enfim, vale a pena, né? Bem feitinho.